E aí, tropinha! Beleza? O que é que eu vou trazendo mais a Gameplay? Dessa vez eu tô aqui no DaveMyKoi e eu te vou trazer pra vocês aqui sobre o evento que chegou do Nero, né? A gente vai falar um pouco sobre ele aqui, como que tá funcionando e tudo mais, né? Você vai clicar aqui na parte superior, né? Vai ter esses três bonequinhos aqui do lado dos eventos, né? Você vai clicar nele aí e aqui vai ter algumas coisas, né? Primeiro a gente vai ter o cofre que vai direcionar você ali pra dar tiro no Nero, né? Já dei alguns tirinhos aqui, tá com 50, ainda não consegui pegar nada que presta aqui. Mas vamos ver aí até o final aí do evento se a gente consegue pegar esse Nero aí, né? Pra gente poder fazer a boa. Aqui a gente tem a loja também, né? Com os pontos aqui. Você pode tá pegando aqui, ó, a peça de Devil Bringer, né? Que é do Nero pra você tá tentando par ele um pouquinho, né? Mas aqui é complicado porque cada peça dele aqui é 10 mil, né? Cada dos outros personagens acaba sendo 1 mil. É capaz de pegar mais a peça da Spark ou do Fist of Salvation aqui, ó. Pra tentar liberar esses personagens, eu ainda não tenho eles, né? Se não me engano, esse cara que precisa de 50 pra liberar ele. Não sei, tem que ver direitinho. E também tem os troféus, tá? Esse troféu aqui dando mais 40 de ataque. Pra quem não tem troféu prata permanente, talvez seja uma boa ideia. Talvez, tá? Essa pecinha aqui do olho do destruidor acaba sendo muito interessante. Então, se vocês juntarem, ela pode ser uma boa possibilidade. Manual de habilidade também nunca é demais, né? Sempre é bom aí a gente ter um pouquinho na conta e tudo mais. Esse aqui vai ajudar vocês a pegarem aí recursos caso vocês peguem o Nero, né? Então, se vocês conseguirem pegar ele, vocês vão conseguir pegar alguns recursos extra aqui pra acabar utilizando ele e o pano ele deixando ele mais forte aí, beleza? Tem o login total também, né? Conforme você for fazendo o login. Sétimo dia você ganha aqui mais 300 diamante, mais 200 aqui no quarto. E mais sangue aqui no segundo dia. Totalizando aí 600 diamante aí pra nós, beleza? E fora 2 mil moedas aí que você ganha aqui no começo. Então, a gente tem essas três partes aí do evento. A gente tem aqui prêmio de pico, né? A gente vai conseguir aqui, ó, caçadores. Caçador lendário, Devil Bringer aqui, ó. Ele tem que subir no máximo. Promova-se o Devil Bringer para ganhar recompensa. Então, você promovendo ele S+, SS, SSS e EX. E EX você ganha uma skin dele aqui, o ladíssimo, né? Mas como é que você vai pegar um desse no EX aí, mano? Tem que dar um bilhão de tiros aí pra pegar o personagem. Se subir pro S+, aqui, acho que já é lucro, né? E aqui tem as armas exclusivas, né? Promova-se o marcas pra ganhar recompensa. Então, se você conseguir a arma dele vermelha e upar ela, né? Aí você, upar a estrela dela, né? Você vai ganhando tiros aí. Só de pegar ela, você já ganha 5 tiros. E não é assim mais aqui, ó. Então, nem só por pegar ele, você já não ganha a parada, né? Aqui que é cabuloso, né? Quando você pega ele, já tinha que ter uns 5... 5 negocinho dele extra aqui já, né? Igual da arma. Porque aqui tá falando uma estrela, né? Uma, duas e quatro estrelas, beleza? Então, tem essas formas de tá conseguindo alguns recursos extra. Difícil pra caramba, tá? Provavelmente ali o máximo que dá pra pegar é o da arma, talvez, né? Se der sorte aí, né? Dar um tiro ali e pegar. Tem aqui o modo jornada, tá? Tem aqui os recursos e os desafios. Aí você vai clicar aí pra poder fazer as paradinhas. Aqui ainda tá bloqueado, né? Bloqueado o nível 1. Você tem que concluir 20, parte 1, seleção 5. Seção 5. Isso aqui eu comecei mostrando pra vocês de trás pra frente, tá? É esse ventoso ali. Essa daqui, ó. Essa ventosa, neve ventosa. Que vai te dar uns diamantes extras aí. Que é o principal ponto que eu já ia mostrar aqui pra vocês. Então, se você concluir a parte 1, ganha 200 gemas. Concluir a parte 2, mais 200. E concluir a parte 3, mais 200 gemas. Então, a gente vai tá ganhando mais 600 gemas aí. O que é bom demais, né? O jogo dá poucos recursos. E aqui nesse ventinho chegou dando alguns recursos extra. E vai ajudar pra caramba, tá? E aqui tem aí. Conforme você for fazendo as paradas, você vai resgatando aqui algumas recompensas, né? Faça login. Conclua o tutorial básico para Devil Bringer, né? Que é esse Nero aí. Você vai concluindo o tutorial, vai fazendo a paradinha aqui, dá tiro lá, faz um bagulho de cá. Convoca de cofre de caçador 10 vezes. Aí ganha aqui também, né? Cofre 20 vezes. Eu consegui dar 30 tiros aqui, né? Mas não consegui pegar nada com nada. Mas estamos chegando perto aí de estar conseguindo pegar ele. E aqui conclui a jornada estágio 1. Aí você já vai ganhar um olhinho desse. E conforme você for passando mais jornadas aí, provavelmente vai ganhando mais outros recursos também, tá? E quando concluir a Dev Ventosa 1, você já ganha mais 10 escamas dessa. E se pegar o Nero, você ganha mais 6 desse aqui. Conforme for o pano, provavelmente vai tendo mais níveis dessa mesma missão, né? Então partiu lá mostrar aqui para vocês, né? A gente fazendo esse Neve Ventosa. Vamos jogar uma partida aqui no primeiro nível. Vamos ver como é que funciona essa parada. A gente precisa de algum time específico ou algo do tipo, né? Primeira vez aqui também jogando esse novo modo, né? Dante, terminei o que você me pediu. Ele chegando aí, né? Lá na área inicial aqui. Por enquanto ele não achou nada. Vamos ver aí. Tem uma cutscene aqui, né? Meio fraquinha, né? Bem fraca mesmo aqui, mas... Provavelmente ele vai jogar esse Kassanik aí. Como é que é essa parada aí? Parece que é isso, né? Ele está jogando essa máquina de Kassanik aí. Vamos ver no que vai dar string aqui. Aqui a gente vai estar com... Ah, aqui você já vai estar usando o Nero tunado, tá? Aqui é o... É daqui quem fez o tutorial dele, né? As mesmas habilidades, tá? Aqui eu estou fazendo os ataques de fogo dele, ó. Para fazer o ataque de fogo, você usa a habilidade 2 dele aqui, tá? Aí ele vai ficar pegando fogo. Aqui você pode usar a ultimate dele para puxar os personagens para perto. Você puxa duas vezes, né? Você consegue dar um socão nele de baixo para cima, né? Ó, puxou. Opa, chega um pouco mais perto. Puxou. Tocou o Pog. Dá ali uma pancada nele aqui e matou. Hitkill ali, ó. Muito dano ali, tá? Não sei se é por causa do nível do personagem. Se você segurar a habilidade 2 dele ali, ó. Você aqui fez a boa. Eu queria tentar fazer o jump dele. Quando os caras estão fazendo uma paradinha. Você dá o ultimate dele, ele invoca essa arma aí também, ó. Essa arma aí é maneiríssima. Tem que estar com o ultimate ali no máximo, né? Para poder invocar ela. Aqui ele está com um nível muito mais alto que os mobs, né? Com certeza. Porque está matando muito fácil. Mas quando você está com a barrinha cheia lá. Ele invoca aquela sombra dele ali, né? A transformação dele, né? Aqui é para ficar usando... Ah, é para ficar usando o ultimate ali para subir nessas paradas. Realmente. É, ele vai subindo meio que automático. Não precisa controlar muito bem a câmera, não. Só apertar lá que ele... Vai subindo, então. Ali eu achei que tinha mais. Fiquei apertando e lentinha, né? Esse lado aqui não tem nada, não tem nada, não. Vamos embora ali dar os 10... 10... 10... 10... 10... 10 aí maneiro, né? Aqui antes de bater, sempre aperta a espada, né? Para ela ficar de fogo assim, ó. Ela de fogo, da sniper aqui, ela fica bem melhor, tá? O que eu vou fazer é bom dar as 3 carregadas aqui, ó. Ele já vai para cima dos caras. Quando é que você dá o ataque carregado dele na hora que está no alto? Tá. Vamos lá. Deixa eu tirar para aquele outro ali, ó. Deixa eu puxar ele. Aí, ó. Esse bichinho aqui fica atrapalhando a gente, que é chatão, né? Ele fica girando aí, ó, infinitamente, ó. Muito top, tá? Dá muito dano essa parada aí. Vamos transformar ele aqui também, né? Esse bichinho aqui a gente pode ficar puxando eles, né? Dá certo também. E aí o ataque dele, né? É a segunda habilidade dele ali. Aí você vai usar ela carregada, né? Você segura ela que ela vai dar umas pancadas no chão ali, ó. Quebrando tudo, tá? Ele vem quebrando tudo aí. Muito forte, tá? Forte mesmo. Dá muita pancada ali nos oponentes. Dá muito dano. Bem maneirinho esse Nero, né? Bem maneirinho ele aí. Vou tentar pegar ele se eu conseguir pegar o gameplay com ele na conta, né? Porque aqui, do jeito que ele está aqui, ó. Ele está afortunado, né? Aqui ele está afortunado, né? Eu acho que, tipo, essa barrinha dele ali, né? Normal, deve gastar mais rápido, né? Não sei. Agora transformamos ali, ó. Aqui parece que a barrinha vai enchendo conforme você vai batendo, ó. Então parece que nem gasta direito a parada ali, tá ligado? Eu não acho que normal ele vai ser assim, não. Acho que acontecia um pouco disso aí com o Virgin também. Se tu vai de teste lá, ele... O bagulho de ano de humilho quente dele... Acho que era mais também. Essas paradas aí, né? Talvez não seja tão realidade assim, né? Pode ver que nós estamos um tempão já com essa parada aqui. Mas esse círculo no alto aí é roubadíssimo, hein? Sempre vai apertando, né? A habilidadezinha de fogo dele, é muito maneiro. Aí ele vai pegando a espada de fogo, vai dando mais dano de fogo e tudo mais. Se você não souber pegar essas espadas de fogo, ele vai dar menos dano, tá? Essas historinhas meio paia, né? A gente vai só pulando um pouquinho rápido aqui. E conversando ali com o personagem. Meio fraca essas historinhas, tá? Vai com o personagem, tá tunado, tá forte. Acho que tá. Mas aqui, quando você tá nesse teste aqui, eu acho que ele vem... No modo EX dele, triple S, alguma coisa do tipo, né? Provavelmente ele vai vir mais fraco um pouquinho do que esse aqui. Mas não nada muito fraco, tá? Ele vai vir bem forte ainda, provavelmente. Mas se comparar ao que tá no tutorial, eu acho que vai ser um pouco abaixo, tá? Eu não acho que ele vai ficar enchendo barra daquele jeito ali. É... De boa não, tá? Eu acho não. Senão ia ser muito roubado. E eu acho que tem a parada dessa... O bud também. Eu acho que ele... Eu perdi a barra se ele fizesse o... Perdia talvez, mas perdia talvez menos, tá ligado? É... Quando eu tava com a barra... Tá ligada, né? Era que ele tava fazendo o jogo quente perfeito. Aí eu acho que ele perdia bem menos. Ou quase não perdia, né? Agora que ele transforma aqui, acabou, tá? Ele transforma bem rápido, pelo visto aqui. Você ainda pode transformar ou você pode... Tá puxando os caras ainda. Né? Que dá bastante dano, ó. Dá bastante dano mesmo. Pode segurar o negócio aqui, ó. Toma essa pancada de fogo aí também pra ficar esperto. Só pancadão diferente. Rapaz... O boneco é da hora, tá, tropa? O boneco é da hora. Maneirinho. Não se compara com o Virgil, tá? O Virgil acho que é mais da hora que ele ainda. A mecânica do Virgil é muito mais da hora ali de jogar também. Mas, cara... Pro Nera esse aqui ficou já muito top, né? Agora que ele fica transformado o tempão ali, velho. Fica transformado o tempão. Isso aí é muito top também. Vamos ver se a gente consegue fazer a boa aqui. A transformação dele ficou da hora também, né? Que ela não é uma transformação completa, né? É semi-completa só. Então acaba sendo mais interessante, né? Vamos ver aí. Isso aí abre a oportunidade pra quem sabe no futuro vir a transformação dele 100%, né? Ó, tem como pegar no alto também, ó. O bagulho da... O bagulhinho ali, ó. Se você usar o ultimate dele. Mas essa roda de fogo aí dá muito dano, né, velho? Pegou ele, jogou ele pro canto. GG. Só deixou o cara se carregar ali, né? Ó, transformou. Ele só fica com a sombra do bichão batendo, né? Não é uma transformação completa. Então provavelmente vai ter um Nera ainda com full transformação, né? Olha aí como é que é o dano que vem. Tem massagem, fi. Você tem que ver aquele bichão ali. Só tem que lembrar de ficar usando o bagulho pra espada ficar de fogo, né? A espada de fogo dá muito mais dano, né? A gente esquece de ficar ativando ela. Dá ruim. É igual no DMC-5 mesmo, né? Essa parada de tu ficar... Não sei se no Pástico 4 também tem isso, né? Tem que ficar pegando a espada pra ele... Pra ele acabar dando mais dano, né? Vai ficar procando os danos de fogo dele. Fica bem maneiro. Eu gosto de ficar jogando o Carpota pra poder fazer aquele giro dele, né? Nossa, vai tá caindo muito bichinho aqui, né, velho? Esses bichinhos ali acham chatão. Esses do tirinho aí. Tem que matar eles primeiro, né? Pra poder dar mais dano e tudo mais. Mas tá bem top, tá, tropa? Tá jogando aí direto também. Aproveito pra adicionar lá nos amigos, né? Usando o nick de Kilo YTB. Adicionar lá também, beleza? Vamos ver aí. Só acabar essa missão aqui completa, né? E aí... É GG. Eu mostro lá como é que tá o nick pra adicionar. Mas só pra quem tá jogando direto, tá, tropa? O jogo tá bem maneiro. Tô curtindo bastante, né? Vou falar que se eu não pego aquele Vandio lá... Não sei se eu ia tá curtindo tanto assim, não. Tranquilo, doidão. Tô tomando esse dano aí pra ficar esperto. Eu sempre esqueço, né, de ficar... Botando a espada de fogo, né? Eu fico esquecendo, vai. Do nada eu vejo que a animação não tá vermelha. Eu vou e começo a clicar de novo. Mesmo já estando... Com a animação top. É bom a gente continuar também, né? Aí concluímos aqui a primeira. Conseguimos nota S, né? Clica pra continuar. Será que tem mais níveis do primeiro andar e coisa do tipo? Ou é um por vez? Deixa eu ver lá. Missão Ventosa 1. Como é que libera 2? Ah, libera na data, né? Libera dia 29 do 1. E 3 do 2. Então, daqui a alguns dias vai liberar. Mas concluímos aí pra poder ir pegando... Os diamantes, né? Com esses diamantes você acaba dando uns tirinhos extra aí. A gente conclui aqui. Pega também algumas recompensas, né? Ó, a gente vai passando aqui. Ganho bastante coisa, ó. Ganho bastante recurso, né? Isso aqui é bom porque... Quando você pega o personagem... Pelo menos você já tem um recurso ali extra. Pra talpando ele o máximo possível, né? Você já consegue fazer a boa. E tem aqui o desconto de inverno também. Gasta um total de 250 gemas... Malignas, né? E aí vai ganhando... Essa personagem. Nossa, eu tava doido pra pegar essa mina aqui. Porque eu não tinha ainda ela, né? Não vou usar o fragmento dela pra fazer o personagem. Eu vou, né? Ganha... Gasta mesmo tanto, né? Quando você ganha um personagem, você ganha 30 fragmentos. Quando você ganha um desses daqui, né? Compre um total de joias. Aí quando você compra joia, né? Aí começa a vir aqui as promoções pagas pra ganhar ticket extra, né? Essas promoções aqui eu não sei como é que funciona. Por exemplo... Tem um pack aqui no jogo. Tem que ver como é que funciona aquilo ali direitinho. Porque tem um pack aqui no jogo. Em pacote. Esse daqui é de 50 reais. Você ganha 1.360 mais 680. Esse daqui vai contar o quê? Tudo junto? Porque esse daqui dá 2.000 gemas, né? Ganhar 2.000 gemas aqui. Se contar como 2.000 gemas ali, provavelmente só conta o da amarela, né? Mas se contasse 2.000 gemas... Você já... Pegar aqui, ó. 5 tickets, né? 5 tickets. E será que ele conta também? Ou tem que ser só direto nas joias, né? Mas eu sei que tem vários eventos aqui de cash, né? Você pega com uma roupinha, a espada... Né? A espada dele lendária e uma roupinha lendária aí. Pra ele também. Pro Devil Bringer, tá? E a espada acho que é pra ele também, né? A Red Queen e a espada dele mesmo. Então, né? Tem como fazer aí pra ganhar alguns tiros. É bom que eu acho que eu ganhei o personagem ali. Vamos no inventário ver se a gente consegue invocar ele. Não, aqui é pra pegar armas, né? Armas por enquanto nós não quer, não. Vamos aqui, inimateriais. Essa menina é 38. Essa aqui é a 67. Eu posso desenvolver ela aqui, tá? Eu não tinha ela e agora a gente vai pegar, né? Tava quase conseguindo completar ela. O personagem que eu tava querendo de time de fogo. Inclusive aí, se vocês quiserem, né? Posso estar trazendo aqui pra vocês aqui o timezinho pra jogar o PVP do jogo, tá? PVPzinho aqui que tá maneiro demais. Tem um timezinho aí na arena que tá aquelas crocâncias, tá? Tem um timezinho que tá aquelas crocâncias. Posso estar trazendo aqui pra vocês, tá? O timezinho que eu tava utilizando. Consegui subir um pouquinho lá com esse time. Só que aí tem que ficar jogando várias partidas na arena. Eu não joguei tantas assim. Mas as que eu tava jogando, tava amassando. Ganhava muito. Eu perdia bem pouca mesmo. E o time é bem chocante, né? Vai ter um personagem lá que vocês nem imaginariam. Ele tá top pro PVP, tá ligado? Então, né? Passar essa dica aí pra vocês também. Em breve a gente traz esse videozinho. E, né? Antes da gente encerrar aqui, mostrar o nick, né? Pra vocês adicionarem aí nos amigos, né? O ID tá aqui por cima. E o nick tá aqui no YTB. Então, vocês adicionem aí que tá jogando frequentemente. Nível 62 aqui já. E a gente subindo aí devagarzinho. A gente chega lá, beleza? Mas esse foi o videozinho. Espero que vocês tenham gostado. Se possível, deixa que like se inscreva no canal. Tamo junto. É nóis e fui tropinha. É isso, tá?